Então, trailerandos, fiquem com a gente que hoje é dia de fondue! Vamos desmistificar essa receita. Só que nós não vamos fazer aqui em casa, nós vamos fazer, quer dizer, aqui em casa, mas nós vamos lá no trailer, porque hoje a gente resolveu que nós vamos dormir no trailer, vamos fazer o fondue no trailer e vamos ficar por lá e vamos curtir nosso trailer aqui em casa mesmo. É isso aí, vocês vêm com a gente. E aí, Diana, qual que é a treta, qual que é a história? Conte para a gente, qual é o segredo do fondue? Bom, o segredo do fondue são os queijos. Os queijos a gente tem que usar os queijos que derretem, tá? Então, tem alguns queijos que são bons para fazer fondue e outros que, tipo, parmesão não serve, tá? Então, os bons são golda, emmental, gruyère, queijo estepe, os queijos que derretem. Então, a gente usa sempre um de base? É, a gente usa uma mistura deles, né? Aí a mistura vai de gosto, né? Lembrando que o emmental é mais docinho, o golda é menos docinho, o estepe é meio sem gosto de nada, então é legal colocar algum queijo que tem algum gosto mais legal, né? Então, Diana, hoje vai ser do quê? Então, hoje a mistura que nós vamos usar vai ser gruyère com emmental, que é tradicional suíço, né? Certo. E aí, qual é a fonte? Confessa a fonte. Tcharam! É um livro? É um livro alemão, bem antiguinho já, receitas todas aqui, bonitinho, em alemão. Tem trocentos tipos. Tem, vários tipos. Na verdade, é a proporção dos queijos, né? É, o tipo de queijo é a proporção deles, né? Aqui tem receita de tudo, de carne, de coisa... É, mas... O que nós vamos fazer é o de queijo. O de queijo, basicamente, a gente usa... É, pra seis pessoas, tá? Seiscentos gramas de queijo, qualquer queijo ou mistura deles. Trezentos ml de vinho branco. E... Um pouco de limão. E... No final, depois de tudo derretidinho, a gente vai mostrar pra vocês, é... Uma colherzinha de maisena pra dar a liga nos queijos. Então... Se quiser dar um toquinho de noz moscada, um toquinho de... Isso, aí temperinhas a gente joga. E se quiser dar um toquinho de noz moscada... E pimenta do reino também é legal. É. E... Quiche? Quem gosta é quiche também, né? Quem tiver quiche pode jogar um pouquinho e fica bom. Uma colher de sopa? Menos? Tipo... Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. E quem gosta pode ainda pôr um tiquinho de nada de gorgonzola, só pra dar aquele gostinho mais picante, assim. Tá, então a gente vai deixar a receita aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Isso. É... Dessa que a gente tá fazendo hoje. Tá certo? Combinado? Combinado. Então, se você curtiu a nossa receita, vamos trocar. Você se inscreve no canal e a gente te passa a receita. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer na panela do fondue é pegar um dentinho de alho, descascar, cortar no meio e esfregar aquele olhinho que sai bem no fundo da panela. Este é o segredo do fondue legal. No fundo é nas paredes, né? É. A gente usa essa panela de barro aqui. Vocês podem ver que os queijos já estão todos ralados. Você pode picar em pedaços grandes, mas ralado ele dissolve mais fácil, tá? Vai mais rápido. Vai mais rápido. Bom, então aqui eu já coloquei os queijos e o vinho branco. Então a gente joga tudo na panela. Agora eu vou pôr o limão, meio limãozinho aqui. Aqui no nosso caso é o limão caipira. O que mais é caipira? Pode ser qualquer limão, tá? Pessoal, estão gostando do vídeo? Então, deixe seu like aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe os comentários aí embaixo. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, a gente gosta de responder, tá bom? Ative o sininho para receber as notificações. E vamos continuar no vídeo que eu já falei demais. Então, agora já no trailer, estamos aqui com o nosso fundizinho no fogo. Está derretendo o queijinho aqui. E essa garrafa de champanhe na sua mão, Diana? É que... Eu esqueci do vinho branco. A única coisa branca que a gente tinha aqui era espumante, mas serve também, tá? Então, eu joguei a quantidade recomendada de vinho aqui, mas esse queijo está absorvendo mais. Então, eu estou colocando mais um pouquinho aqui para dar a liga no queijo. Como é que sabe o ponto? Olhando, ele tem que ficar cremosinho assim. Não pode ficar nem em uma sopa e também não pode ficar duro, não pode ficar pegando. O que posso eu mostrar? Então, está vendo? Ele estava muito duro, ele estava todo assim. Agora, eu joguei mais um pouquinho, ele vai começar a ficar cremosinho, mas também não pode ficar um sopão. Tá, e a panela não pode ir direto no fogo, né? Tem uma chapa. É, essa panela, ela é de barro. Se você joga o fogo direto nela, ela pode estourar, porque o fogo é muito concentrado. Então, a gente põe uma chapinha de metal embaixo, que é para dissipar a chama, para ela esquentar por igual a panela. Pode ser aquele chapex antigo, pode ser qualquer pedacinho de metal, desde que deu aquela espalhada na chama. Ainda mais esse fogão aqui, que é mega forte, né? Eu deixei o fogo baixo, mas... Ainda assim, ele é bem forte. Então, a gente vai mexendo aqui, até derreter todo o queijinho aqui. Enquanto isso, por que o espumante está dessa cor? Vou explicar. A gente não ia tomar espumante, a gente começou tomando vinho. A gente abriu o vinho e esqueceram quando a Diana percebeu que estava faltando vinho branco. E aí, ela falou, vou ter que abrir o espumante. Aí eu falei, bom, então suspende o vinho. A gente pegou o resto de vinho que tinha no copo, jogou na taça de espumante. E agora está o espumante rosê. O espumante rosê. E o vinho fica para amanhã. O quê? Não acredito. Aí vocês acham que eu não faço nada, né? Eu só fico bebendo, ó. Está vendo todo esse trabalho aqui de picar o pãozinho? Foi a Diana que picou também. Dessa vez foi ela, normalmente sou eu. Eu estou aqui só na sofrência. Deixa para lá. Nós estamos aproveitando que São Paulo está uma friaca. E estamos curtindo essas coisas de vareira, vinho, fundi. Porque não é sempre que dá, né? No calor é, não dá, né? Então vamos aproveitar o inverno para curtir. E já que a gente não está podendo sair de trailer, no momento vamos curtir o trailer dentro de casa. Fica a dica. Então, aqui eu estou colocando uma colher de... O suco. Chá cheia, vai. De maisena. Vou diluir aqui na água para não empelotar lá no fundi. Dá aquela dissolvida aqui. Vamos jogar lá no... Isso ajuda a dar o ponto. Isso. Esse é o segredo da receita dos fundis, na verdade, né? Isso aí. Aqui ele já está todo dissolvidinho, tá vendo? Não tem mais pedaços. E a gente vai agora jogar aqui. E aí ele vai ficar legal. Nessa hora a gente já vai colocar os temperinhos finais também. Olha, dizem as más línguas que a gente tem que mexer ele em forma de oito. Que se você mexer de um lado e depois mexer do outro, ele desanda. Então, por via das dúvidas, a gente mexe sempre em forma de oito ou sempre para o mesmo lado, tá? São as histórias do fundi, as lendas do fundi. Então, agora ele já está quase no ponto. A gente vai jogar aqui agora os temperinhos. Vou pegar uma noz moscada aqui em noz mesmo. Ralar um pouquinho aqui. Não muito, porque esse negócio é forte, tá? Então, só um pouquinho mesmo. Colocar um pouquinho de pimentinho do reino. E foi. Olá, tremeirados. Saúde a vocês. Ó. Sente isso, ó. E aí, tava bom ou não? Diga aí, Diana, o que sobrou? O alho. O alho. Só. Nem pão, nem queijo, nem nada. É isso aí. Muito bom. Recomendo, hein, Trellerandos. Faça em casa que vale a pena, viu? Bom dia. Fala bom dia, irmã. Bom dia. Hora do café. Vamos tomar café aqui ou lá em casa? Tem que ser lá em casa, né? Tem aí que eu te trouxe cafezinho na cama. Vamos lá pra casa tomar café, porque senão tem que trazer tudo pra cá. Nós não nos preparamos para o café, só para o fondue. O que temos aqui, Diana? Waffle. Waffle. Waffle ou waffle? Waffle. 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 Pra mim, pra Diana, ela prefere um ovo frito. Ovo mexido, na verdade. Fugideira de tefal não está muito tefalada, ultimamente. Então, Trellerandos aqui. Temos aqui os waffles. Isso aqui olha o que a gente achou aqui perto de casa, olha. Ah, a gente conheceu lá no sul. Na verdade, foi onde? Curitiba? É, quando a gente ficou no sol ali, nos foi um mercadinho. Uma geleia de damasco, que é uma delícia. E Diana prefere um salgado. O famoso pankovo. Pankovo. Comido a xixina. Já está fofocando com a Helena. Já estão se comunicando. Não sei que tanto tempo eu falar às oito horas da manhã, mas tudo prazo. Vamos lá. Vamos lá. Uma natinha. Uma geleinha. Está acabando esse gelo. Está acabando esse gelo. Fala Diana, o que está fazendo? Estou emendando a mangueira aqui para encher a caixa do trailer de água. Aproveita e fala aí da nossa proteção solar aí. Olha o que a Diana aprontou aqui. Então, porque o sol nasce aqui, aí de manhã ele lascava sol aqui no trailer. A casa é norte-sul, então leste-oeste ele fica na cobertura só à noite. Do outro lado também tem, porque depois do meio-dia ele começa a bater só atrás. É, aí eu fiz essa cobertura aqui para ele não ficar tão quente lá dentro e não estragar, né? Que tecido é esse? Isso aqui é aquele sombrite usado para fazer coisa de jardinagem, né? Aquela cobertura para planta, horta, essas coisas. Você comprou um pedação? É. Fixou lá? Aí eu fixei lá em cima no todo e ele fica retinho aqui para baixo, mas com a folga ainda para poder abrir o todo. É o caso. E aqui já fica uma proteçãozinha gostosa para o sol também, ó. O sol está ali. Nós estamos aqui de buenas. E normalmente com todo recolhido ele fica retinho aqui e protege as laterais do trailer. E agora você vai encher o tanque de água. Isso. Ficou bom. A Helena esteve aqui, passou uma temporada, ficou morando no trailer, esvaziou a caixa d'água do trailer. E aí a gente ficou sem água. E eu estou devolvendo a louça lavada porque nós temos um enxoval do trailer. Não se mistura as coisas. Porque é de casa, é de casa, é coisa do trailer, é do trailer. Porque a gente começou a pegar as coisas de casa por aqui, chegava lá, não tinha. Pegou as coisas daqui, levava para lá, ia viajar, não tinha. Ah, cadê? Ah, até ficou em casa. Então a gente resolveu fazer o enxoval só do trailer, que é para não ter esse problema. Fica a dica. Teoricamente, dá para ficar sem segurar. Eu vou sair de perto aqui. E aí, gente, para quem ficar na dúvida, nós temos essa saída de esgoto e nós temos uma fossa em casa. vai lá, está vendo? A mangueira vai embora. Então, fica ligado. Quando a gente precisa esvaziar, é só abrir a fossa lá embaixo. Tem uma caixa de inspeção, na verdade, porque a fossa fica no fim do terreno. Mas ali tem uma curva e uma caixa. Ih, escapou o esguicho. Uma caixa de inspeção. Diminui o jacto. Vai lá. Não, diminui a repressão. Como é dizendo? A gente abre, tem lá a passagem, a gente abre e pode esvaziar o esgoto, pode usar normalmente. Então, por isso que a Helena ficou morando aí, uns dois meses aí, quase três, e usando normalmente o trailer. O que é legal para manutenção também, né? Você deixa ele parado. Nós vamos fazer um vídeo mais para frente aí sobre manutenção. e fica parado, resseca, dá problema, né? Tem que usar. Tem que ficar usando. Esse aqui é uma das coisas. Não pode ficar parado. Então, pessoal, esperamos que vocês tenham gostado do nosso fondino trailer, né? Se você já fez fondino trailer, deixa aqui para a gente, conta a sua receita para a gente. É isso aí. E deixa os comentários aí. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo das nossas aventuras. Mais receitas, mais perrengues. E a gente se vê... Trailerando. Por aí, tchau.